E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e essa daqui ó casarão aí de tirar o chapéu eu vou entrar e vou mostrar para vocês tudo em detalhes e já vou contar para vocês a história dessa casa e o local onde eu estou realmente uma das casas mais antigas aí que eu já filmei olha só pessoal o lugar em volta pessoal essa casa aqui ela foi construída aí em 1940 e essa casa aqui segundo o que me passaram essa casa aqui pertenceu a um grande fazendeiro aqui da região aqui de Cambará no Paraná e essa casa aqui está abandonada aí a mais ou menos uns 30 anos aí que não mora mais ninguém aqui o local aqui está arrendada para cana e olha só essa janela ó abre para os dois lados olha a vista aqui embaixo tem um porão eu vou descer lá para mostrar para vocês esse porão pessoal não esqueça comenta compartilha deixe um like e se inscreva você que não é inscrito aqui no canal aqui na TV Pardal pessoal tem uma história dessa casa aqui bem recente que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos e eu já vou contar para vocês deixa eu mostrar o porão aqui primeiro madeira maciça então pessoal eu perguntei aqui na cidade sobre esse casarão aqui e há mais ou menos uns 5 anos aconteceu algo terrível aqui é um andarilho ele acabou passando aqui para dormir nesse casarão e ele acabou sendo morto aqui por cobras pessoal então eu tô com muito medo de cobras aqui nesse local muito mato a gente vê que tem muito mato olha esse aqui ó tá vendo é um perigo ter cobra aqui debaixo olha só então segundo o que me passaram é uns 5 anos atrás teve um andarilho que ó tudo fechado teve um andarilho que veio dormir aqui e acabou sendo picado aí por uma cobra cascavel e como eu tenho bastante medo de cobra medo mesmo então eu tô aqui mas tô daquele jeito viu qualquer barulhinho já pulo longe essa parte aqui pessoal eles arrancaram o sualho viu a soalha de madeira eles arrancam né olha só olha esses tijolinhos aqui ó parte do madeiramento que dá para aproveitar eles tiram né porque tem um alto valor né e ficar um local desse abandonado o pessoal acaba roubando então é por isso que eles tiram janela aí que abre dos dois lados é uma pintura essa casa realmente é uma pintura deixa eu ver se tá para fechar aqui para mostrar para vocês ó a gente vê que é bem alto aqui o onde tinha o sualho né o alicerce em pedras pessoal vou lançar um desafio aqui nessa casa se essa casa eu consegui aí a quantidade aí de 10 mil likes pessoal eu vou voltar aqui à noite nessa casa viu 10 mil likes eu volto aqui para fazer um vídeo aí de madrugada aí para vocês pessoal que me acompanha tá mas é 10 mil likes tá ok aí eu venho aqui à noite vou passar uma noite aqui nessa casa viu e olha e olha que é um local longe eu estou a 300 km da minha cidade que é Guaraci no Paraná viu aqui já está quase na divisa com o estado de São Paulo puxado aqui para o lado de Ourinhos deixa eu ver se eu consigo pular essa janela aqui calma lá deixa eu arrumar aqui a câmera prontinho e a casa tá aí pessoal eu quero bastante like aí para eu voltar aqui de madrugada em olha olha esses detalhes olha só esses brasões aqui ó olha só esses brasões isso é muito antigo pessoal isso é é muito antigo realmente construída aí em 1940 bastante mato e como falei o perigo aqui é cobras já que teve uma vítima fatal aqui de ataque de cobras aqui nesse casarão em casarão aí construído na década de 40 na época do café que o café reinava aqui e olha só essa fachada pessoal que casa maravilhosa olha aquilo ali ó olha é muito legal essa casa mas é isso aí pessoal vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo tá espero que tenham gostado não esqueça comenta compartilha deixa o like e se inscreva você que não é inscrito aqui na TV Pardal um abraço essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótipo tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal o seu hipótipo tá atravessando fronteira não tá de brincadeira essa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais e hoje já não volta mais